Um vídeo viralizou muito nas redes sociais e gerou polêmica por conta da intensidade, da entrega e do aspecto físico de alguns jogadores. Nós vamos colocar aqui algumas informações sobre isso. Também vamos destacar as participações de Pedro Lucas e de Elias no grupo principal e o time, por óbvio, que encara o Palmeiras no domingo. Fala, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla com o Diário do Grêmio KTO. E Diário do Grêmio KTO, você sabe, tem todo o resumo do dia, todas as informações que interessam pra você, gremista, começar o dia seguinte. Neste caso, a sexta-feira, muito bem informado. Ou terminar a quinta, muito bem informado, né, cara? Porque o dia foi bastante interessante, algumas informações pontuais e pra você não perder nada disso, deixa o teu like aqui pra apoiar o canal. Somos 40 mil, viu? 40 mil formando a dupla. Então te inscreve se você não é inscrito, ativa as notificações que daí tá garantido que não perde absolutamente nada. E eu vou querer a tua opinião aqui embaixo porque eu vou destacar o vídeo do dia. Qual foi a polêmica da vez, cara? Teve um vídeo aí que circulou nas redes sociais, postado pelo próprio Grêmio, do treinamento, lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Sinceramente, eu vi aquele vídeo e internamente nós fizemos uma piadinha porque, cara, foi assim, um vídeo, né, de treinamento. A gente vê muito isso por vezes. Mas a galera não gostou. As imagens, coloca aí, ó, rodando. Diego Souza, Jean-Pierre marcando e o Alisson. Olha só a tabelinha, olha só que entrega, que intensidade, que vontade de estar no treinamento. Será que é isso? Será que é isso? Cara, é muito difícil a gente fazer um julgamento, tá, definitivo com base em um recorte de poucos segundos. O que que dá pra dizer sobre a atividade? Primeiro ponto, eu vi que muita gente tava pesando em cima do Jean-Pierre, né? Pô, o Jean-Pierre, olha a vontade que ele tá indo pra fazer a marcação. O trabalho dele ali é cercar, pelo que a gente tem de experiência de ver treinamento, né? É só fazer, né, a cobertura, tentar dar uma dificultadinha. A corrida dos atletas em ritmo leve, mas a gente não sabe o contexto que a atividade estava inserida, né? Mas de qualquer forma, essas imagens chamaram a atenção. Diego Souza, muita gente criticando a forma física do Diego Souza. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não vi diferença nenhuma, nenhuma do Diego Souza em relação ao passado. O que não é um elogio, tá? Porque é visível que o Diego Souza está mais fortinho. O Diego Souza tá arredondinho ali, né? Não é mais um jogador de forma física exemplar. Ele já não era na temporada passada, quando era o artilheiro do Brasil, inclusive. Mas agora é perceptível que ele está numa fase pior ainda, fisicamente falando. Mas este recorte, ele foi utilizado pra bater pesado, né? De fato, eu achei a imagem, sem saber do contexto, um ritmo muito lento. Complacente, eu diria, até a postura de alguns jogadores ali, né? Mas vou julgar definitivamente com base nesta imagem? Pra mim é só um meme, né? Olha o treinamento do Grêmio aí, olha só, sabe? O pessoal tá usando assim na brincadeira, beleza. Agora, julgar definitivamente que o trabalho é neste nível aí, eu acho que não é interessante, porque daí é generalizar, tá? Mas, de fato, é de se ligar um alerta, que que é isso, né, cara? Os caras não podem treinar nessa velocidade. Garanto que não treinam, infelizmente a gente não tá lá pra acompanhar e dar esse detalhamento. Mas é importante dizer ainda sobre a forma física do Diego Souza, que o departamento de futebol do Grêmio, na pessoa do vice de futebol, o Denis Abraão, afirma que o Diego Souza perdeu peso. Perdeu peso. É a palavra do dirigente gramista. Se a gente vai acreditar ou se não vai acreditar, aí eu deixo na sua conta aí, né? Mas eu quero saber aqui embaixo, comenta aí, cara. O que você achou dessa imagem, dessa corridinha, né? Leve, né? Ele fez o gol, tá? No final do vídeo ali, eu não sei se vocês viram. São duas goleirinhas, né? O Diego Souza, ele empurrou pra rede. Mas naquele ritmo, né? Uou, beleza. Enfim, Diego Souza que deve se aposentar na temporada de 2022. Creio, inclusive, que não vá nem jogar a temporada de 2022 a julgar pela forma física dele, né? Eu acho que ele já tá meio que, cara, tô largando em dezembro e vambora. Mas esse é o meu pensamento, é só a minha opinião. Vamos ver o que que vai acontecer. Bom, Elias e Pedro Lucas, na atividade desta quinta-feira, foram integrados ao grupo principal. O Elias já era, né? Ele estava ali naquele período de transição mesmo. Trabalhava com o grupo principal, era devolvido lá pro time de transição pra jogar. O Pedro Lucas, a informação que nos foi passada, inclusive pelo treinador do Pedro, o César Lopes, lá do time de transição, é que não há a oficialização de que ele vai permanecer. A tendência, pelo que apuramos lá com o Grêmio, é que ele fique. Mas não foi oficializado ainda. Trabalhou, vai ganhar ritmo. Inclusive o César, treinador, o Cezinha, ele deu uma entrevista lá na Rádio Bandeirantes comentando a situação do título, desses jogadores. Ele acredita, por exemplo, que o Elias e o Pedro estão muito próximos de se afirmarem no grupo principal, mas que eles precisam vencer o processo de adaptação, que é girar a chave, subir esse degrau que por vezes é complicado para os jogadores. Ainda mais, convenhamos aqui, na fase que o Grêmio está, né, cara? Ainda mais agora, que é um momento bastante complicado para os gremistas. Atividade de hoje, o Jeromel trabalhou mais uma vez. Ainda não temos a certeza se ele, Jeromel, vai jogar ou não vai jogar como titular no domingo contra o Palmeiras. É um assunto que nós estamos ainda investigando. Não dá para ser definitivo. Já comentamos isso aqui na dupla. Foi um longo tempo parado por conta de uma fratura. Vai depender ainda das respostas que ele dará. O time tende a ter modificações. Comentamos isso mais cedo. O time deverá apresentar pequenas mudanças. E a gente vai trazer aqui, sem dúvida nenhuma, tão logo haja a informação mais precisa e correta. Para fechar, Lisca. Essa é só uma curiosidade, né? O Lisca, ele conversou com o pessoal lá do Bairrista. Um grande salve para a galera. E ele disse que não teria aceitado o convite do Grêmio caso tivesse ocorrido. Caso não fosse o Mancini, fosse ele o convidado, ele teria dito não. Porque o Lisca entende que não quer ser agora um bombeiro. Que ele não quer ficar conhecido por ser o cara que chega nestas situações de risco. Palavra do Lisca. Mas é importante dizer que, por mais que o Lisca negaria, o Grêmio também não teria feito convite, tá? Mesmo que não tivesse dado com o Mancini, o Grêmio não tinha na lista, lá na mesa do presidente, na mesa do departamento de futebol, o nome do técnico Lisca. Não neste momento, pelo menos. Deixe teu like, compartilhe o vídeo, te inscreve no canal. Vem fazer parte da dupla! Nós estamos esperando por vocês e eu quero saber aqui embaixo o que você achou das informações do dia. Principalmente do videozinho aí do Diego Souza. Tu tá no pique dos guris ali, do Alisson, do Jean-Pierre, do Diego Souza? Sexta-feira, né, cara? Sexta-feira tá todo mundo um pouquinho mais devagar. Eu acho que eu vou trabalhar mais ou menos nesse estilo amanhã, então não vou julgar. Tchau, tchau!